Agora a gente traz pra você uma reportagem sobre aquele aplicativo do governo federal que permite que você bloqueie o celular se ele for furtado, roubado, se você perder ele. Em duas semanas funcionando, foram 7 mil pedidos de bloqueio em todo o Brasil. A reportagem de como que você utiliza esse serviço na tela do Cidade Alerta pode dar o play. Pra onde se olha, tem sempre alguém andando com o celular na mão. Mas a verdade é que se esses aparelhos que carregam tantas informações pessoais caem nas mãos de pessoas erradas, é algo que pode trazer inúmeros prejuízos. A Maria Lúcia sabe bem disso. Recentemente, ela teve o celular roubado. Fica também apreensivo pensando que alguém vai roubar suas informações, a sua conta bancária, a sua vida pessoal nas redes sociais. Para evitar esse tipo de problema, o governo federal lançou no último mês o projeto Celular Seguro, que bloqueia o aparelho e aplicativos nele instalados em casos de perda, roubo ou furto. Desde que foi lançado o celular seguro, ultrapassou a marca de um milhão de cadastros. Em apenas 15 dias, mais de 7 mil usuários da ferramenta relataram que tiveram os aparelhos extraviados, furtados ou roubados, o que representa uma média de quase 470 registros a cada 24 horas. Esse especialista em tecnologia e sistemas de informação comenta que a ferramenta pode iniciar os casos de furtos e roubos de celular. É uma forma de notificar as entidades como Anatel, bancos e operadores de telefonia para que impeça que os criminosos tenham acesso aos dados da vítima no celular. Para cadastrar o aparelho, basta acessar o site celularseguro.mj.gov.br ou baixar o aplicativo gratuitamente no celular. A ferramenta vai pedir alguns dados e telefones de pessoas de confiança que, além da própria vítima, também estarão autorizadas a efetuar o bloqueio via aplicativo ou site. Mas atenção! O celular seguro não permite fazer o desbloqueio. Se o aparelho for recuperado, é preciso solicitar um novo acesso à operadora telefônica, entrar em contato com bancos e reinstalar aplicativos. A Jéssica sabe muito bem a dor de cabeça que é ter o celular furtado, depois que teve o dela roubado, do que tem as memorações do Réveillon. É muito ruim ficar sem também. A gente não fica só ligando, mandando mensagem. A gente paga as contas, recebe pics. Eu dependo disso, então é complicado. É, todo o cuidado é necessário. E fica uma dica extra também para você. Não fica levando cartão de crédito, seus documentos na capinha do celular ali, porque daí se o bandido leva, leva além do celular o seu cartão, muitas vezes cartão de aproximação, faz compras. Então, abre seu olho, tome esse cuidado, viu?